O canal Educa Chico A primeira coisa é um pouco, fala-se do contexto, estou pegando alguns elementos do contexto socioambiental, no caso do Brasil. Primeiro que nós temos uma sociedade que não é só do Brasil, mas isso é planetário, mas estamos recortando aqui no Brasil, que são percepções diferenciadas sobre o caráter do que se chama crise ambiental. Então, para algumas, é meramente estrito centro, uma crise ambiental que bastaria tomar determinadas medidas mitigatórias, melhorar o desempenho do custo energético, tratar melhor o resíduo, criar unidade de conservação, enfim, um conjunto de medidas que, vamos dizer, minimizaria, amansaria o impacto desse modelo civilizatório de dominação da natureza. E é uma alta corrente, minoritária, evidentemente, dos teimosos, que acham que o buraco é mais embaixo, que nós tiramos uma crise mais de caráter civilizatório. É um projeto de modernidade que parece que está dando com o burro na água, chegou no seu limite, e que chega a ser um impasse. E, dentro ainda do modo de produção capitalista, que é o que tem, a coisa se complicou ainda mais, porque é impossível se fazer consertação nas grandes conferências, pelo menos para reduzir lançamento de gases estufas, que é, assim, o visível de tudo, que mexe com a opinião pública. E as perspectivas também, evidentemente, são diferenciadas para se lidar com isso. Para quem diz que a crise é mais ambiental, estrito senso, é uma linha mais de reformar a prática social, a economia, e, para tornar, atingir um certo grau de sustentabilidade nas sociedades. E há uma outra corrente que diz que a coisa é mais complicada, tem que transformar, tem que se reinventar o mundo para torná-la sustentável. Basicamente, só que essa turma aqui é muito mais hegemônica. E aí você, a seta já saiu do lugar, as coisas se complicaram, mas, no fim... Então, nós temos a hegemonia de uma perspectiva reformista suave, que eu digo, que corresponde ao que eu chamaria de uma ecoeficiência mitigada, barata, custa pouco, não pode ter custo alto para não internalizar custo do capital. Então, você, já que está cada vez mais difícil externalizar, você joga o custo para o corrente da sociedade, tem mais. Então, mas ela é mitigada. Há todo um jogo para se ter uma aparência. Você tem muito mais, a chamada responsabilidade socioambiental das empresas é muito mais uma maquiagem do que uma postura de incorporação, de fato, do compromisso com a qualidade ambiental, melhoria, essa coisa. Então, nós temos uma sociedade que foi, quer dizer, historicamente, ela herda um modelo eurocêntrico, o modo da modernidade, vem para cá a colonização, ela foi estruturada e continua sob bases não sustentáveis. E nós temos alguns complicadores, tem profunda repercussão com os pactos. É um grande exportador de commodities, agro minerais, e que gera os grandes projetos, inclusive, de infraestrutura de exportação. Os grandes portos, as estradas, enfim, nós estamos num momento, inclusive, de grande efervescência, de retomada do investimento público, e articulado com o privado, para garantir a diminuição do chamado custo Brasil, que reafirma o modelo, esse modelo de grande dominação da natureza, de extrair o máximo dela, ter uma premissa oculta, tem uma coisa que ninguém diz, que a premissa, o professor até lembrava disso, é que a natureza tem limites, quer dizer, e o modelo diz que os recursos são ilimitados. Então, já é uma aposta da turma da ecoeficiência, evidentemente, no que o Nascistaque se chama de otimismo epistemológico, ou seja, a ciência vai resolver. Nós vamos conseguir uma bactéria maravilhosa para comer lixo, essas coisas. Aí, daqui a pouco, ela come a gente também, né? Aí complica, mas, enfim, assim vai a vida, né? E aí, nós temos aí um problema, que aí atinge a biodiversidade muito forte, quando se mata, tratamento, que é o latifúndio. O latifúndio é a base produtiva do agronegócio brasileiro. E o latifúndio, ele não tem a preocupação de conservar sólido, ele quer desmatar, ele quer expandir a fronteira, quer dizer, quando eu trabalhei no Araguaia, a fronteira estava ali no Paralelo 16, hoje já está onde? Estava ali em Barra do Garça, não? Hoje está, já passou por Marabá, já, né? Você que está no MDA, né? Você não é da turma do agro, mas leva a cacetada dele. Cai no cipó, né? Porque ninguém... Então, como o latifúndio não há necessidade, o empresário latifundiário, ele não tem preocupação com conservação de solo. Diferente, por exemplo, dos americanos, que já no fim do século XIX, eles já faziam conservação de solo, porque o latifúndio lá era muito menor. E eu não sei se vocês lembram, naquele embate, ainda na época da ministra Marina, com o arco do desmatamento, onde saiu um decreto proibindo o desmatamento, quem não for parar, se tivesse regularizado, não recebia crédito agrícola, não teve isso. E, ao mesmo tempo, o governo, numa perspectiva de tentar criar um espaço de negociação, abriu uma linha de crédito BNDES, com juros subsidiados, portanto, abaixo do índice de inflação, para recuperação de aéreas degradadas no campo. Pastos. Ninguém se interessou. Porque é mais negócio o cara desmatar. Vende a madeira, vende a galhada e continua tocando o barco. E nós ainda temos um outro grande problema, que é essa mistura do papel do Estado num país como o nosso. Pela condição de ser um país que está tentando uma inserção tardia no chamado mercado internacional e menos subordinada, ele funiciona como indutor empreendedor e também é regulador. Então, você tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério de Minas e Energia, que aí tem que lidar com... tem o Ministério do Transporte. E é um jogo que... quer dizer, é muito difícil não ser assim. Mas, com o tempo que o país passou, essa é uma... quer dizer, é uma análise que, para nós da área ambiental, tem que ter muita clareza que é um embate de perspectiva, de futuro, um embate político. onde, de um lado, você tem essa síndrome aqui, que é muito forte na esquerda brasileira, e esses setores, a maioria dos setores do capital hoje, que é o que eu digo, é assim, não deixa o cavalo passar, o cavalo arreado passar sem montar, porque essa é a nossa oportunidade histórica. Assim é pensado segmentos, inclusive, da esquerda brasileira, no governo, e que, se não fizer agora, não faz mais. Então, temos que trocar o pau, os licenciamentos têm que sair a qualquer custo, trata-se os licenciamentos ambientais como um ato meramente cartorial, então você precisaria de gente para bater carimbo, como um tabelião. E aí há uma... há uma disputa de concepção e de projeto e de visão de mundo. Aí vem o desenvolvimentismo, chamando que isso aqui faz recuperar a dívida social, tem toda uma elaboração, e é complicado, porque não é simples lidar com isso, porque tem também que ter sua verdade nisso aqui, não é uma questão do sim ou não, essa dicotomia não existe, a gente sabe que o mundo dicotômico não existe, agora, como lidar com isso? Por isso que o Ministro do Meio Ambiente no Brasil tem prazivalidade, por conta do desgaste que vai travando no dia a dia. Então, é um contexto difícil de se discutir, e a educação trabalha com o quê? Com essas questões? Porque toda disputa se dá na apropriação dos bens ambientais. É aí que está o futuro, o modo de apropriar, como apropria, como usa, não usa, deixa de usar, quem usa, quando, quanto, é o que vai definir o que teremos daqui a pouco, mais gerações na frente. Agora, do outro lado, também nós temos algumas coisas no contexto que nos ajudam. Ou seja, ali é um desafio para a educação, é uma prática social, tem que lidar com o mundo social que está posto. Imagina a educação no Éden, devia ser um troço muito chato, não tinha contradição, não precisava se usar. Como é que fazia a práxis no Éden? Isso é muito difícil, não é? Todo mundo, tudo resolvido, cara. E no último caso, é só ir lá, para quem manda, e resolvia, não é? Então, a primeira coisa, que nós temos um dado muito importante, que é o que eu chamo de políticas nacionais, gestão ambiental e correlatas, chamo de correlatas. Estatuto da Cidade, Política Nacional de Recursos, e de resíduos sólidos, é a Política Nacional da Pesca, que bota a educação ambiental como instrumento de ordenamento pesqueiro, o Estatuto da Cidade dá instrumentos de trabalho de gestão em território, com plano diretor. Então, se você estuda o Estatuto da Cidade, você vê uma riqueza. Então, nós temos aí um conjunto, a própria política da agricultura familiar. Quer dizer, você tem aí um conjunto de políticas que a gente tem uma aliança muito forte e que ela recepciona a nossa Política Nacional da Educação Ambiental. Um outro aspecto é que a gente, eu estava lembrando ali que tem uns 30 anos que saiu o projeto, foi formulado, o Feldman articulou e apresentou o projeto, do que a PNEA hoje, que passou por várias discussões e tal, até sair em 99. E nós estamos, hoje mesmo, foi colocado aqui o potencial, está longe de esgotar a própria resolução do Conselho Nacional, que nós tínhamos o quê antes? Uma pequena, é um parecer do NISQE, não é isso? É do NISQE, não é isso? Que falar da interdisciplinaridade do antigo Conselho Federal de Educação. Então, hoje ela entra numa discussão curricular. Então, e também, como o mundo é da diversidade, há concepções e práticas variadas de educação ambiental, tanto situados no campo transformador, quanto como também no campo da reformista. Mas está lá embaixo, aí ficou mais... Bom, eu acho que esse é o outro slide. Bom, aí eu... Então, você tem... Agora, evidentemente, como o próprio Conselho agora reconhece, a educação é uma coisa intencional, bem ou mal intencionado, mas é intenção. E você não pode tocar uma política de governo, é política de Estado, mas que tem um momento de governo, que tem sua cara, que não põe a sua intencionalidade. Se você tiver um governo de direita, ele vai ter que promover uma política de Estado, que é a PNEA, digamos assim, mas com o viés da ideologia da direita. Não podia ser diferente. Mas se você tem um governo que se aproxima mais do emancipatório, do libertário, ele tem que ter sua cara. ele vai aparecendo nas suas práticas, nas suas opções, e assim se dão as coisas. Então, eu tentei relacionar alguns desafios, eu, numa visão mais geral, e também, eu fiz um exercício, mas que não vai dar tempo, mas vou deixar para o grupo, das algumas estratégias articuladas com isso aí. que eu deixei como anexo a fala, mas vai ficar aí, se o grupo quiser, vai ficar disponível. Eu acho que nós temos, primeiro, que ter uma concepção, uma prática de educação ambiental que torne, claro, desvelha, esse processo de relação sociedade e natureza que está posto. Isso aí tem que ser entendido pelas pessoas, para não pensar que é um mundo do bem contra o mal. Entender por que que o ruralista defende a supressão de APP determinado. Por quê? Tem uma razão. Por que que ele quer que o Estado, o anistie, desde 93, eu me lembro, lembra? A gente comentava aí, em 93, era a lei agrícola, ainda no governo Tamar. Ali, tinha um dispositivo na lei que dizia que eles tiram 30 anos para recompor as reservas legais, não é isso? E eu digo, quando chegar a faltar 29, era o entender, eles vão de novo. Então, é o jogo que a gente quer entender. Entender, para inclusive, entender a racionalidade do outro, senão você não dialoga e também não faz a disputa. Porque, evidentemente, haverá posições que são posições claramente do interesse daquele grupo que tem um peso político. Eu acho, por exemplo, que eu vi certas ONGs na disputa do Clóvis Frestal com uma falta de despolitização no discurso que criou dificuldade de se articular com outros segmentos da sociedade. Não é assim que trincheira numa linha muito conservacionista e não consegue fazer a disputa no debate dentro da racionalidade do outro. Disputando dentro também, entendendo para disputar. Então, a gente tem que ter que ao mesmo tempo dê isso e promova o protagonismo. Uma construção de uma outra sociedade. Quer dizer, não adianta ter uma educação ambiental com um compromisso meramente instrumental. O instrumental é o modo da gente mergulhar no real para ela relaborar com as pessoas e construir a compreensão dentro da linha, me filiu a linha freiriana, para buscar a contribuição da educação, já que, como o Nilo bem lembrou, o velho Paulo Freire dizia, que a educação no mundo, o mundo é uma que muda pessoas que comunham o mundo. do mundo. A nossa aposta é essa. Então, a primeira coisa é ter uma estratégia para chegar a isso, porque, como chegar a isso, ampliar essa questão e aí, eu acho que a gente tem que ter algumas... Vamos lá. Segundo, é dentro da esfera da política administrativa que eu chamo, dentro da esfera da administração pública. Já que nós estamos no universo de políticas públicas, e nós temos essa articulação, essa recepção da política nacional educacional no âmbito de outras políticas públicas, tanto de gestão ambiental quanto o que eu chamo a... correlatas, ou seja, tipo... Cinco minutos, né? Então, e nos três níveis, a gente tem que trabalhar nessa linha de ampliar, buscar estratégias para isso, formação de quadros, que é uma das... vamos passar ao outro. Um outro desafio é trazer para a escola pública, para a educação formal, né? Aí eu estou englobando, inclusive, universidades, já que lá no detalhamento até das estratégias, a gente retoma detalhando um pouco, mas aí fica. Mas, porque eu digo a temática sobre gestão, porque a gestão ambiental, ela dá concretude ao processo da disputa dos bens ambientais na cidade. Deixa de ser um ambiental abstrato, aquela água da cachoeira que eu tomo o seu banho, é água que você é otorgada para o cara irrigar e que pode acabar com o seu banho. Então, é muito mais. e as escolas nossas estão próximas de comitê de bacia, de unidades de conservação, discutir o plano diretor, o programa de resíduos sólidos, hoje, inclusive, não aquela história de tentar reciclar tudo desde a escola, mas discutir a gestão do resíduo, destinação final, hoje, inclusive, a discussão sobre a logística reversa, que é um avanço extraordinário, para todo o resíduo, não é nós que pegamos lixo em casa, é quem já faz o lixo na produção. Outro, eu acho que uma outra coisa importante é a gente trabalhar também com gestores de corpos dos órgãos federais, aí eu falo federal porque é o nível de articulação possível quem está nesse plano, você não vai chegar, porque as políticas públicas federais, elas se desdobram em estados e municípios, então você tem, se você conseguir essa e esses gestores de Petrobras, de NIT, né, Eletrobras, esse pessoal, eles operam com políticas públicas de grandes impactos, mas se a gente, eu tive experiências com o pessoal da Petrobras, quer dizer, trabalhar com técnicos, porque a gente pensa em educação ambiental formar só educadores, não, temos que pegar o escopo da própria lei, trabalhar com formação de outras áreas, discutindo gestão, modelo, essas coisas, para, porque, nem todo mundo vai operar com a educação, mas é importante ele entender a racionalidade do seu fazer frente aos impactos. E aí, trabalhar, eu senti isso com funcionários técnicos da Petrobras, como essa ajuda, porque eles começam a pensar também com a racionalidade ambiental, que é uma racionalidade que está fora das formações engenharizadas, quase todas. E trabalhar, bom, outro, acho que ainda tem mais um desses, político ali. Bom, eu não sei se eu falei, só vou voltar, não sei se eu falei no nível dos órgãos de gestão ambiental pública e, você quer voltar um pouquinho? Um pouquinho? outro. Foi a primeira, não é isso? Porque aqui, inclusive, há um papel aqui, outra experiência importante nossa, é que nos processos formativos, ele passa a ser uma estratégia muito importante, porque você ganha, é ali que você ganha o espaço de debate e consegue, pessoas que, às vezes, agem de determinada forma porque só conheci aquela outra forma. a gente viu isso e na área de gestão ambiental pública, se você não tiver o trabalho com os técnicos que operam, ordenamento pesqueiro, que opera com licenciamento, não adianta, porque sem eles você não faz a prática educativa dentro do processo de gestão. Os que operam as unidades de conservação, os chefes, eles são essenciais. agora você não vai tornar todo mundo sujeito que vai ter o domínio pedagógico do fazer da educação ambiental. Mas ele entendeu que a perspectiva e o modelo de sociedade, a relação sociedade e natureza numa linha mais crítica ajuda muito o nosso diálogo. Porque aí ele entende que a participação não é apenas as pessoas irem para o conselho para provar as coisas que o ICMBio quer ou que o IBAMA queria, esse sonho de muitos gestores que esse conselho atrapalham, senão tem que ser um conselho de amigos e não um conselho do contraditório. Mas vamos passar para frente porque eu acho que, bom, já passamos esse, esse corpo técnico desses operadores de grandes empreendimentos, porque esses caras inclusive vão contratar consultorias nos licenciamentos, nos condicionantes de licença. Eles têm que ter um olhar melhor. pessoal do setor elétrico, do setor de transporte de portos, pessoal do petróleo, essa turma que opera com esses mega impactos. E essas parcerias. Agora, aqui eu trabalho com a perspectiva de um sociólogo, trabalhando muito com a educação popular, que é o João Bosco Pinto. Ele não chama atenção para os atores sociais estratégicos. você não consegue dar conta de tudo. Então, que atores prioritários e o estratégico? E o estratégico pode ser no plano de ser capaz de articular no campo popular um conjunto de ações e trazer outros pela exemplaridade, pelo diálogo dos comuns, dos semelhantes, formação de quadros dentro do campo. E também estratégico no sentido de alguns setores, do próprio capital, de trazer ele para a discussão. Nós somos Estado, então não dá para você esquecer. Agora, há atores mais estratégicos do que supermercado, por exemplo. Eu acho. Eu acho que tem atores. Que nível de discussão pode se travar com a Confederação Nacional da Agricultura. Até onde a Cátia Abreu dialoga, concede, recua. Por exemplo, a CNI. A gente sabe que eles não vão virar ambientalistas. Inclusive, porque senão você começa a cair também no gueto, que é outro problema. E como Estado, você não pode cair no gueto, cair no isolamento. Aí, politicamente, você dança. porque aí o próprio governo, que você pertence, ele precisa fazer uma... A consertação... Nós temos um presidencialismo de alianças. Só se viabiliza assim. A população elege um presidente com muito voto, mas elege um congresso fracionado. Que se você não faz um mínimo de buscar construção de algum tipo de consenso com o recorte, isolando os cachorros doidos, que sempre tem os cachorros doidos, que é sangue de qualquer jeito. Bom, então, e era isso aí. Aí eu deixei aqui o anexo, só passei, só para o pessoal ver. Possíveis estratégias. Aí vem um pouco o CISNAMA com a parte de formação. Formação é a base. Você só consegue avançar com formação. as universidades passam a ter um papel muito grande, as normas, enfim, mas aí fica para o grupo. Se quiser, depois, tem lá um exercício. Obrigado.